Olá, eu sou a Anne, nutricionista, professora adjunta da UERJ e pesquisadora do Instituto Nacional de Cardiologia e nesse vídeo eu quero falar pra você sobre a relação do cacau com a saúde cardiovascular. Então hoje a gente sabe que o fruto do cacau, ele é riquíssimo em polifenóis, em flavonoides e existem já alguns mecanismos descritos da associação ou da proteção do cacau na pressão arterial e na função endotelial. Um dos mecanismos é via inibição da enzima conversora de angiotensina, isso ajudaria no controle da pressão arterial, um mecanismo de ação muito similar até mesmo a algumas drogas. Uma segunda ação benéfica do cacau seria via diminuição do estresse oxidativo, ele é um potente antioxidante. E uma terceira via de ação é através do estímulo da óxido nítrico, da enzima óxido nítrico que vai fazer com que ocorra o aumento da vasodilatação. Então aumentando o óxido nítrico sintase, a gente aumenta o óxido nítrico disponível fazendo a vasodilatação e ajudando no controle, no manejo da pressão. E um quarto mecanismo de ação é via estímulo à próstata ciclina, que também tem um mecanismo de ação de estímulo aí, a diminuição de inflamação e de vasodilatação. Tem algumas publicações, ensaios clínicos randomizados sobre o efeito do cacau, mas eu queria destacar aqui uma revisão sistemática publicada na Crocline em 2017, onde pacientes hipertensos que receberam cacau ou chocolate rico em cacau tiveram redução tanto da pressão arterial clinicamente quanto estatisticamente significativa. Então, acho que a mensagem desse vídeo é mostrar que existe uma associação, sim, entre o cacau e a saúde cardiovascular. O cacau, ele pode ser utilizado na prescrição dos pacientes, como complementar um alimento funcional que pode ser incluído na prescrição alimentar, mas sabendo que ele não faz milagre. Então, ele vai ser prescrito junto com outras mudanças do estilo de vida, outras mudanças dietéticas. Então, essa é o primeiro recado. E o segundo recado importante é que aqui eu estou falando em cacau, chocolate rico em cacau. Eu não estou falando em chocolate ao leite e nem em chocolate meio amargo. Então, esses benefícios que estão bem descritos através desses quatro mecanismos de ação que eu falei da prostociclina, do óxido nítrico, da diminuição do estresse oxidativo e da inibição da enzima conversora de angiotensina, todos eles são descritos com o cacau. Então, consuma seu cacau, consuma seu chocolate rico em cacau e uma boa Páscoa!